É, gente, nem tudo que brilha é ouro, viu? Cuidado, que você pode estar se batendo aí com o Michelin. Oi, povo santo, bom dia, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa aqui nos comentários como é que vocês estão. Bom, eu tô bem, graças a Deus, estou aqui mais uma vez, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia. Hoje eu coloquei aqui, gente, uma foto dos meus artesanatos que eu faço lá no Saron Artesanatos e Cia. Então eu quero te convidar a ir lá conhecer o nosso trabalho, vou deixar o link aqui na descrição. E mais uma vez, venho aqui fazer o meu comentário sobre o caso Dona Vera. Eita, Dona Vera, ô Jesus amado. Gente, eu vim acompanhando há tempo esse caso Dona Vera. Só que como foi aqueles casos como os demais, que muitas vezes ficam, mesmo a gente pensa que tá esquecido, como muitos casos aí, que as pessoas perguntam, Kátia, nunca mais se falou no caso de fulano, nunca mais se falou no caso de ciclano, mas é porque às vezes, gente, não tá tendo nenhuma novidade. Mas não quer dizer que isso não esteja sendo investigado. Então, teve o caso da Dona Vera, o ano passado. Se vocês não acompanharam, pessoal, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui no meu trabalho, não assistam Cidade Alerta. O caso da Vera, vou tentar resumir aqui em poucas palavras. Uma senhorinha que a filha foi no programa pedir ajuda do Cidade Alerta, porque já tinha mais ou menos 15 a 20 dias que ela tinha sumido. E a filha, né, adotiva, ela criou essa menina, Então, ficou preocupada, porque a mãe não aparecia e aquela coisa toda, ela ligando e não dava resultado. O celular de Dona Vera, apesar de não estar, não estava desligado, mas não respondia as mensagens. Até o dia que a repórter tentou ligar pra Dona Vera e até que conseguiu Dona Vera atender o telefone. E aí, marcaram um encontro. Quando chegou lá, nesse encontro, a repórter começou a indagar a Dona Vera. E a Dona Vera disse que tinha passado mal na lavanderia e o seu Jorge, um senhor que ela conheceu, que ela disse ali, segundo ela, não tinha nada com o seu Jorge. Seu Jorge, essa mulher, endeusou tanto esse homem que dava até enjoo. Se vocês quiserem, bota aí, caso Dona Vera no Cidade Alerta, que vocês vão ver. E tem a outra Vera, né, gente, que era a líder comunitária, não é essa. É o caso da Dona Vera e acho que Ana Cristina, a filha, alguma coisa assim, gente. Me perdoe aí se eu errar, né, ou não. Aí a filha ficou dizendo a repórter que estava um pouco assim, sem entender o que estava acontecendo. Porque tinha muitas contradições. E essa Dona Vera, no momento da entrevista, ela começou a exaltar esse Jorge, porque esse Jorge era pequenininho. E o Jorge conseguiu carregar ela com quase não sei quantos quilos. E que se Jorge não tivesse levado ela para o hospital, não sabe o que tinha morrido, aí começou a dar aquele choro. Aquele que a gente já sabe qual é, né? Aquele choro mesmo. Então começou a dar aquele choro. Não, por que, Ana Cristina? Ô, minha filha. Aí ela conseguiu falar com a mãe. Ela disse, mas a senhora, por que a senhora mandou um pedido de socorro para mim? Ela botou ainda uma mensagem no WhatsApp pedindo socorro. Você já pensou, gente? Sua mãe não mora com você, bota no WhatsApp, socorro. Eu estou aqui no interior, meus filhos estão em Salvador. Eu boto uma mensagem no WhatsApp dos meus filhos pedindo socorro. Olha a perturbação que não vai ser, hein? Esses meninos vão virar o que for para poder correr, para vir procurar onde é que está a mãe dele, o que é que está acontecendo. Só que no caso da filha da Dona Vera, ela não sabia onde estava a mãe. Já tinha ido no trabalho, o patrão disse, tinha pedido um dinheiro emprestado, cento e poucos reais, e depois ela disse, não, foi para comprar o remédio que eu precisava. Até o patrão ficou preocupado. Gente, um furdunço só. Entendeu? Não vou contar tudo, não, para vocês irem lá e entenderem melhor. E o que é que acontece? Eu fico assim, pensando, até que ponto chega a mentira no ser humano? Até o apresentador do programa, que é o Luiz Bastos, até ele ficou pensando que a filha, nos últimos vídeos aí que está aí, ô Ana Cristina, perdoe sua mãe, perdoe sua mãe, você tem que perdoar. Então, a menina ficou como se fosse a vilã da história, a mulher conseguiu inverter tudo, gente. Ela começou a contar o que foi que passou com a mãe. Aí, Bate se perguntou, mas por que você tão foi atrás dela? A criança, ela pode apanhar como for, mas é a mãe que ela quer perto dela. É, é assim, infelizmente. A mesma pessoa que maltrata, que faz isso, que faz aquilo, é a mesma pessoa que a criança quer perto, porque a única segurança que ela tem ali, eu sei que seja um caso muito extremo. E aí, ela respondeu a Bate, Bate, ou ruim ou bom, foi ela que me criou. A mim, meu irmão. Então, eu me senti no dever de procurar, porque a mulher tinha sumido, gente. Outro programa, ela dizendo que o Jorge, botou ela pra fora, que o Jorge maltratava ela, que o Jorge bateu, que o Jorge humilhou, que o Jorge... Ó, gente, muita coisa. Gente, tem pessoas que se você... É por isso que eu digo, peça a Deus pra separar, pra te mostrar, pra separar o falso do verdadeiro, porque tem casos, gente, que você olha assim, você diz, não, não é possível. Não é possível que essa senhora fez isso, acho que 60 anos que ela tem. Gente, idade não tem nada a ver, não. Caraca, tem uma coisa que a pessoa tem ou não tem. E, de repente, a reportagem foi no endereço. Primeiro, ela tinha dado um endereço, que o patrão disse à repórter, olha, ela me pediu pra chamar o Uber pra esse endereço aqui. Aí a filha, naquela coisa, né, a única chance de ver onde é que minha mãe tá. A mulher sumiu do mapa. A filha, ela não teve nem coragem de dizer. Né? Olha, fulano. Aí ela ficou dizendo que ficou internada, que não podia falar. E a repórter, mas o seu celular estava... Em dias, não tava desligado. Ah, mas não foi eu que atendi. Não foi eu que escrevi aquelas mensagens. Parecendo até a outra lá, a flor do lixo, né? Aí, que não foi ela que escreveu aquelas mensagens. Gente, eu vou dizer, viu, tem pessoas que, se Alcafone estivesse vivo ainda, botava ele no bolso rapidinho. Porque eu vou dizer, viu, é cada uma pessoa maquiavélica que só o poder de Deus é pra transformar, porque transforma. se der lugar, transforma. Então, o que é que acontece? Essa mulher falou essas coisas todas desse homem. Né? Primeiro, endeusou, botou seu Jorge no seu anjo, porque seu Jorge era um homem, e tal, e tal. Como é que você tá? Tudo bem, que às vezes a parede se engana, você tá com a pessoa e de repente a pessoa se revela. Mas foi ao contrário, gente. Porque a reportagem foi lá no lugar e viu dois rapazes e começou a perguntar como é que a pessoa é tão ruim no bairro e a pessoa vai falar bem. Se a pessoa não quiser falar mal pra não se complicar, você já viu aqueles casos quando acontecem coisas ruins no lugar, você viu a pessoa, eu não vi nada, não sei nem quem é. A pessoa já não se coloca em situação difícil, porque às vezes quem cometeu o ato tá ali assistindo, aí você vai e fala, não, eu sei, eu conheço, olha aí você com a vida complicada. Então as pessoas preferem se isentar, mas quando você vê a pessoa falar bem, como aqueles dois senhores falam, não, Jorge é uma pessoa aqui que ninguém tem que falar dele, por sinal, essa mulher que não presta, a mulher queimou a casa dele, a mulher jogava as roupas dele pra baixo, aí a repórter foi na casa do Jorge e começou a entrevistar, ele mostrou a casa bonitinha, gente, um senhor de idade, acho que ele trabalha em rua, né, limpando essas coisas assim, a casa, fogão bonitinho, gente, a geladeira, a porta, você vê que a geladeira era nova, a mulher quebrou a porta da geladeira do homem, né, ela amassou o fogão, tocou fogo no tênis, na cortina, pra queimar o tênis do rapaz, né, ou como o pessoal disse que ela agredia até ele, que só porque ele foi falar da chave que ele disse, na entrevista vocês vão ver, eu tô falando tudo aqui que eu vi da boca da pessoa, não tô inventando nada, que ele foi reclamar com ela porque ela tirava, entrava em casa, botava a chave dentro da bolsa, e ele foi falar, mas fulana, bote a chave na porta, lugar de chave é na porta, até isso aqui, Regis fala também comigo, meu marido, porque eu chego da rua, às vezes, cadê a chave? então, deixa a chave na porta, tem um preguinho ali, que eu então empenduro, pra não perder, aí ele disse que ela fez a maior, o arerê, por causa disso aí, e disse que a mulher é muito violenta, então, ela entrou muito em contradições, mas só, gente, que só a gente observa a entrevista, a gente já vê, que a pessoa tá mentindo, mas eu fiquei a besta sem combate, dessa vez, porque ele ficou todo dando total confiança, a dona Vera, ô, ô, minha filha, perdoe sua mãe, gente, é muito difícil, perdão, é divino, não depende, porque você é crente, ou deixou de ser, pra você perdoar, mas é difícil, não tem como uma pessoa chegar, me magoar, fazer acontecer, e eu em rede nacional, com hipocrisia, dizer, não, eu te perdoo, minha mãe, eu te perdoo, não é assim, gente, isso aí é uma coisa, se assim fosse, a gente não precisaria da ajuda de Deus, do céu, porque são coisas, que você tem que pedir a Deus, Senhor, me dê graça, quantas coisas acontecem na nossa vida, que a gente não quer contar com a pessoa, a gente tem que parar de ser hipócrita, e dizer, vai orar, meu Deus, me dê amor pela pessoa, Senhor, eu não quero estar com essa pedra no meu coração, me ajude, eu preciso tirar isso de mim, isso só vai provar, e mostrar, que você é um ser humano, como outro qualquer, e depende de Deus, pra poder perdoar, é assim, não é assim, a pessoa lisbofeteou a cara, fez e aconteceu, e você chegou lá, me perdoou, te perdoou, não é assim, porque não funciona assim, isso aí se chama hipocrisia, eu assisti um, rapidinho, que eu vou contar aqui, uma reportagem, de uma mãe, que perdoou o assassino do filho, mas vocês estão pensando, que ela perdoou o assassino do filho, ela matou o filho dela, ela chegou lá e disse assim, te perdoa, não gente, foi uma coisa, que ela foi lutando com aquilo, pedindo a Deus, e aí ela chegou lá, e fez o que fez, perdoou o bandido, mas é como eu estou dizendo, é como eu estou dizendo pra vocês, é difícil, então o que é que acontece, quando a repórter chegou lá, que entrevistou o Jorge, viu tudo, o que tinha acontecido, começou a vir, ó, a máscara dela, dona Vera começou a cair, asca, começou a cair, e de repente, já tem a irmã dela, vocês viram, a irmã dela, contando quem é a Vera, o que era que a Vera fazia, e vocês viram, se vocês não viram, vai ver, a filha dela, disse que ela pequena, ela trabalhava, jovem, que a mãe extorquia, que tomava o dinheiro dela, e já a irmã da Vera, tudo como se fosse um quebra-cabeça, se encaixando, já a irmã da Vera, a mesma coisa, a irmã da Vera, disse isso, que a Vera maltratava os pais, e ela, eu não sei nem quem é esse demônio, eu não sei nem quem é essa pessoa, deve ter vindo, e curtindo com a cara da irmã, entendeu, porque a irmã estava ali, para desmascarar ela, e a irmã começou, a falar as coisas, que dona Vera fazia, com os pais, e com ela, e a casa dela caiu, vocês estão entendendo gente, então, a gente tem que observar, muito bem, as colocações, as pessoas que estão perto de nós, e agora, já, veio pedir, quer que a filha perdoe, como a filha dela, disse, Barsi, eu não posso, eu posso até perdoar, quem perdoa é Deus, eu posso perdoar, mas eu não posso aceitar, essa mulher dentro de casa, porque ela ameaçou, a minha filha, e a mim, vocês acham gente, deixa aqui nos comentários, o que é que vocês acham, que ela tem que fazer, não, Bati falou, não, mas só que ela quer, uma nova oportunidade, para você abrir, as portas da sua casa, gente, pelo amor, é muita inocência, tem que se manter, a distância, tem que manter, a distância, porque ninguém sabe, o que está no coração, dessa mulher, e a gente precisa vigiar, viu, muito, com muitas coisas, muitas coisas, eu estou falando para mim mesmo, tem que se vigiar, porque, é complicado gente, deixa aqui nos comentários, o que foi que você achou, desse vídeo, e se você não conhece, esse caso, dá uma olhadinha lá, para vocês verem, viu, tchau, fiquem com Deus, fiquem na paz, da nossa volta, vai, Obrigado.